Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Coisas de Rosa. Deixe seu like, se inscreva no canal e mais um dia aqui na Granja Taqueda. Só lembrando que os vídeos aqui do canal vão ao ar toda quinta-feira. Então já deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Você que vai visualizar esse conteúdo aqui, se inscreva no canal pessoal. Deus abençoe. Olha aí pessoal, aqui eu vou mostrar agora para vocês algumas plantas que eu não mostrei no outro vídeo. Aqui está a lanterninha chinesa. Eu vou filmar bem devagarinho para que vocês possam apreciar. Aqui ó, aqui por cima. Tem muita planta pessoal, nem todas eu sei. Esse aqui é o tostão. Tá aqui o abacaxizinho roxo, me perdoe, eu estou gaguejando. Barba de Moisés. Elas ficam todas aqui assim ó, enfileiradinhas. Se você quiser, é só você chamar o seu jacó e ele fala o preço. Por exemplo, essas aqui que chegaram ontem, essas primaveras, a miocuca, alguma pimentinha de mesa. Essas ele ainda não sabe o valor. Mas se você estiver interessado, é só você vir aqui na Granja Taquera. Você que é daqui do Pará, daqui da Ananideua. Olha lá o seu jacó molhando lá atrás. Tá molhando as plantinhas. Olha essa aqui pessoal. Sou doida nessa planta aqui ó. Olha essa aqui. Essa aqui é tipo uma costela de Adão, mas ela não é. Ela tá de 50 reais. Essa daqui ó. E olha aqui atrás que beleza. Eu vou descer aqui. Tem uma descidinha aqui, eu vou descer. Hoje eu vou filmar pra vocês sem pressa. Sem estar agoniada. Olha essa pimenta aqui pessoal. Não sei se vocês estão vendo direitinho. Olha ali o seu jacó molhando. Tá molhando né seu jacó? Essas aí também estão pra venda né seu jacó? Todas pra venda. Olha essa jabuticaba, esse pé de jabuticaba. Deixa ela tiver, quando ela tiver cheia de jabuticaba eu venho filmar aqui. Olha aqui ó. Olha aqui quanta beleza. Aqui o pessoal tá falando, tão trabalhando. Por isso tá um pouquinho barulhinho, mas... Você já corre o antúrio. Quanto é que tá? Olha esse antúrio pessoal. Olha esse antúrio pessoal. Tem de 20, 18. Todo preço ele falou. Aqui ó. Tem umas que eu não sei o nome, mas você aí deve saber o nome delas. Olha essa aqui. Todas estão pra venda. Todas pra venda. Todas essa planta aqui ó. A gente acha ela como um mato na rua essa aqui ó. Mas ela é uma planta maravilhosa. E eu vou fazer uma parte lá em casa. Que vai ser um jardim tropical. Então eu vou comprar dela pra me colocar lá. Olha aqui pessoal. Pra cá eu nunca andei pra esse lado aqui. Olha ali aquele rabo de gato. Eu vou dar a volta por aqui agora. Pra gente ver o laguinho. Aqui nesse lago tem um jacaré e tem pirarucu também. Eu quero ver quando vai chegar o dia de eu chegar aqui e ver o jacaré pra filmar pra vocês. Porque quando eu não vinha filmar, eu vinha aqui direto e vi o jacaré. Agora eu venho aqui pra filmar e o jacarézinho não está mais aqui. Pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Olha só pessoas. Que lindo. Que lindo que é. Olha aqui. Agora a gente vai subir aqui. Essa planta aqui também eu não sei o nome dela. Mas ela é linda ó. Essa granja aqui. Desse japonês, Senyota Keda. Ela fica bem pertinho da minha casa. Fica cinco minutos. Então qualquer planta que eu quiser, pessoal, eu venho aqui. Eu gosto de vir aqui e ir lá na... Eu gosto também de ir lá no Tauari. Lá na floricultura lá da minha amiga Erika. Eu gosto de ir lá também. Porque quando eu não acho planta aqui, eu vou lá e acho. Olha só essas aqui. Essas aqui é pra você que quer fazer um jardim tropical. Aqui tem muita planta tropical. Olha só que beleza. Tem um passarinho lindo cantando. Não vai dar pra mim pegar ele. Olha aquele pé de mamão que nasceu aqui no meio. Por isso que os passarinhos estão cantando. Olha só. Olha a vista daqui, pessoal. Olha a vista daqui. De novo a casinha ali. Aqui tinha um pé de coco, porém ele morreu, né? Agora a gente vai filmar pra cá pro outro lado. Que da outra vez eu não filmei. Bacana. Pra cá pro outro lado eu filmei rápido. Olha ali a casinha. Com a nega maluca na janela, vigiando. Olha essa aqui. Olha essa azulzinha. Olha quanta beleza. Aqui você compra pé de IP. Olha a mudinha de IP. IP rosa. IP amarelo. IP branco. Todas as cores. Olha só. Da outra vez eu não vim aqui com vocês. Eu quero vim aqui quando essa orquídea aqui tiver um espetáculo de flores. Que vocês vão ver que é beleza. Quando ela flore aqui. A gente passa bem aqui, ó. Atrás aqui dessa grande mangueira. Já é a... Olha o pessoal passando lá, tá vendo? Já é a pista. É por essa pista aqui. Olha lá. É a estrada que fala o Paulo Assunção. É por aí que eu venho quando eu venho filmar. Aqui eu venho por aí. Olha só aqui, ó. Aqui tem várias palmeiras. Qual palmeiras você quiser tem aqui. Agora a gente tá filmando pelo outro lado do lago. Pelo outro ângulo do laguinho. Olha só quanto... Olha os coqueiros aqui na beira. Olha ali. Olha ali. Olha aqui, ó. Aqui qual você quiser. Ah, eu quero essa aqui. Aqui eles criam peixe aqui. É tilápia e tambaqui. Gente, olha o jabuti lá na beirinha. Olha, desceu na água lá, pessoal. Não sei se vocês conseguiram ver. Gente, a tartaruga tava lá em cima. Olha, tá mareseando lá. Porque ela tava lá em cima daquele montinho de terra, gente. Que linda. Era um jabuti de água. Gente, eu acho que o jacaré tá bem ali. Ah, agora a gente tá vendo o jacaré. Olha só que lindo ele ali, ó. Tá vendo? Eu sabia que uma hora ou outra eu ia conseguir filmar ele. Olá, senhor. Senhor jacaré. Tudo bem? Pessoal, deixa um like. Se inscreva no canal. A nega maluca na janela. Só apreciando tudo. Quando a minha sogra morava aqui no Pará, a gente vinha muito aqui nesse... Aqui no japonês. Eu amava vir aqui. Eu amo vir aqui. Quer dizer, eu venho agora sozinha. Eu venho filmar e eu venho sozinha aqui. Então, olha essas plantas. Olha essa aqui. Eu não sei o nome dessa planta aqui. Como é o nome delas. Porque nem todas tá identificando. Mas só da gente ver, a gente pega alguma dela, leva pro seu jacó que ele sabe o preço. Todo dia o seu jacó tá aqui molhando. Aqui a gente já filmou. Não foi da outra vez. Ah, e essa daqui eu tenho já uma mudinha dela. Consegui levar uma mudinha dela. Ai, gente. Olha só. Olha só. Que lindo. Olha isso aqui. Tá conseguindo ver? Vou procurar uma plantinha pra mim, pra me levar. Uma plantinha que dei flor ou não. Pra mim, coloca lá na minha parte de... Olha só. Aqui acontece o quê? Seu jacó vem, coloca um vaso. Aí esse vaso passa pro chão. E a planta vai se alastrando. Olha aqui. Essa barba de Moisés, como tá linda. Olha. Então, todo dia o seu jacó vem molhar. Olha as espadinhas. Você poderia escolher qual você quisesse que tem aqui, ó. Tem umas que estão jogadas no chão. Porque o vento às vezes joga. Aqui tem muita babosa. No Brasil é aloe vera e outros nomes. Mas eu conheço como babosa. Tá aqui, pessoal. Ai, eu vou dobrar por aqui. Não, vou por aqui mesmo. Olha, tem umas aqui que elas já estão gritando. Olha. Que tem que tirar do sol. Que eu já... Eu acho que tá forte o sol aqui. Olha essa aqui, pessoas. Olha essa flor. Que bela. Eu não sei o nome dessa planta, não. A maioria... Eu não sei o nome. Eu vou e compro. Depois eu pesquiso o nome direitinho. Eu não sou aquela pessoa assim... Ai, eu gravo o nome dessa planta e pronto. Não, eu não sou assim. Olha esse cacto. Olha esse... Olha esse outro. Aqui tem esse tipo de bananeirinha aqui, ornamental. Aqui também tem muito... Eles vendem muita pitaia. Agora não tem. Não tá na época, eu acho. Aí não tem. Olha aqui. Eu acho que essa aqui é a coroa de Cristo. Essa aqui, ó. Coroa de Cristo. Olha que linda. Olha aqui. Gente, é muita coisa. Olha essa rosa do deserto. Já vai florir. Eu acho que é uma flor que tá vindo bem aqui, ó. Ela tá bem gorduchinha embaixo. Essas rosas do deserto também não tão com preço. Porém, elas são um charme só. Olha só. Olha eu filmando daqui pra lá. Olha aqui. Quanta lindeza, meu povo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Eu tenho... Aqui no Pará tem vários lugares pra mim gravar ainda. Eu ainda não gravei. Olha isso aqui. Eu acho que é uma... Ah, esqueci. Bromelha. Olha esse tipo de bromelha. Você que quer um croto, só você vir aqui na Granja Taqueda. Eu vou mostrar pra você aqui a... O tamanho dessa rosa do deserto. Olha isso aqui. Isso aqui é tropical. Olha isso aqui. Olha essa rosa do deserto dela aqui. Como tá linda. Também tá à venda. Olha aquela ali. Gente, olha a altura do teto. Tá quase encostando no teto. E ela só tá às flores. Ela é linda. Rosa do deserto. Assim. É a vista daqui pra lá. Agora a gente vai aqui nesse outro outro. Aqui tem essa barba de serpente. Eu conheço como barba de serpente. Eu não sei pra ir. Ali é onde o seu Jacó tava organizando. Outro dia que eu vim filmar. Outro vídeo aí. E aqui tá... A Branca de Neve e os Sete Anões. Olha só. É a moça aqui que faz. Tem um coelhinho ali. E tinha outros animaizinhos aqui. Mas acho que ela tirou. Olha aqui. Olha essa aqui. Essa daqui... É... Eu já tive essa planta lá em casa. Ela é muito bacana. Só que aí o meu esposo... Transformando o quintal. Faz isso, faz aquilo. Tiramos ela. Olha só. Olha esse croto. Olha essa planta, pessoal. Que linda. Olha aqui a área dos croto. Aqui é a parte que o seu Jacó só planta croto. Eu vou filmar aqui pra vocês uma pitaia bem amarelinha na... Não, na verdade é bem vermelhinha. No pé. Olha só. Olha. Ela já tá boa de colher. Olha só. Aqui pode tirar muita muda, né gente? Eu tenho pitaia lá em casa que a minha cunhada me deu. Olha só. Variados crotos. Ali onde fica a Jade. Só que já terminou a floração. Tem só algumas florzinhas. Não tá mais bonita como naquele dia. E ali é o Casarão. Ali é a estradinha onde vai pro Bananal. E é isso, pessoal. Aqui a Granja Taqueda. Tem a parte lá de trás que eu ainda não fui lá filmar. Mas eu espero que me autorizem a ir lá filmar. Eu falei, né? Que eu tinha um canal aqui no YouTube. Se eles me autorizavam a filmar. Mas, claro. Então tá aqui, pessoas. Todas as belezas daqui. Da Granja Taqueda. Vou filmar agora lá no outro orto. Ali é o galpão onde guarda ovos. Aqui tem muita galinha. Aqui é uma granja, no caso. Onde guarda ovos. Olha o passarinho ali no meio. Onde guarda os ovos. Onde guarda algumas coisas, sacas. Aqui eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. Porém, eu vou agora filmar bem devagarinho. Olha essa fileira de croto. Aqui. Tá ruim assim um pouco. Não sei se tá um pouco claro pra você. Por causa do sol. Tá muito quente. Aqui no Pará a gente já tá terminando o inverno amazônico. A gente tá entrando já na época do verão. Então eu vou viajar pra casa do meu pai. Pra gravar um vídeo pescando lá pra você, meu povo. Olha aqui todas florindinhas. Você compra já cheia de botão. E é rapidinho que ela desenvolve. Essa aqui é. Muito rápida. As minhas plantas eu compro aqui lá na Érica. Lá na granja. Lá no Horto Tauari. Olha essa aqui. Isso aqui dá uma flor. Ai, meu povo. Se inscreva no canal, meu povo. Ajude o canal Coisas de Rosa a crescer. Meu canal, ele... Eu criei ele ano passado. E aí... Teve uma época que eu não ia mais fazer vídeo dele. Eu tava ali... Ah, eu falei, eu não vou filmar. Eu não sei o que filmar. Aí depois todo mundo falou, tu gosta tanto de planta, por que tu não fala de planta? Aí pronto. Então eu tô aqui, pessoas. Olha que linda. Olha a abelhinha lá dentro. Olha essa aqui. Olha essa planta que linda, gente. Olha essa aqui. Olha ali. Da outra vez eu filmei um pouco rápido. Eu tô aprendendo a lidar com a câmera. Várias inscritas aí estão me dando dicas. Olha essa aqui. Eu acho que essa daqui é uma... Ai, meu Deus. Não me lembro agora de novo. Sempre eu esqueço. Olha essa aqui, gente. Que linda. Vocês vão ver metade dessas plantas lá em casa que eu vou comprar. Olha, chegou mais vaso. Mais vaso de variados valores. Algum, ainda não tá com preço. Olha só essas plantas, meu povo. Olha que linda essas plantas, meu povo. Que linda. Olha que linda que é aquela planta. Olha essa aqui, costela de adão. Deixa eu ver quanto é essa costela de adão. É 50. Olha aí, ó. 50 reais, costela de adão. Se todas estivessem assim com essa marcaçãozinha, não, povo. Ai, meninas. Tá poeira. Tem uma poeira aqui. Isso aqui. Olha aí. Olha que beleza. Ai, gente. Eu amo. Eu amo. Eu amo. 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 Olha só. Ai, meninas. E é isso, meninas. E é isso, pessoal. A gente vai terminando o vídeo por aqui, hein. Pra não ficar tão longo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Esse tipo de conteúdo aqui. Sempre você vai estar encontrando aqui no canal Coisas de Rosa. E em breve vai ter muita pescaria aqui. Eu com meus irmãos pescando no interior. Lá no sítio do meu pai. Meu pai, ele mora em Santa Isabel. E tem um sítio lá na Vila de Itacajós. Então eu vou levar vocês comigo lá. E vou fazer um vídeo bacana. Deus abençoe. Várias plantas aqui na Granja Taqueda. Deixe seu like. Se inscreva no canal.